E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Faço. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Hoje lhes trago mais um dia, mais um jogo de Pokémon Night. Hoje vamos jogar a primeira ranqueada da conta. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like, tá bom? Vê se os vídeos estão ficando bons, dê a opinião de vocês, a opinião de vocês faz a gente melhorar muito neste canal, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, é a primeira partida ranqueada de dar conta. Olha lá, podem ver que está zerada a pontuação e tudo mais. Vou dar um corte aqui, volto no relo de preparação. Acho que nem vai precisar não. Não, não vai precisar não. Pretendo jogar de Locario. Já escolhi logo. Já vou mostrar onde eu vou. Vou ir de Locario na Jungle. É a minha preferência. Eu vou usar o Fox Band, o Muscle Band e Razor Clown nessa partida. Todos estão upados para level 30. Vou usar aqui o Fluffy Tail. Todos estão upados para level 30 os itens, mas daquele item de 7 dias. Vai ficar level 30 por 7 dias. Mas depois eu upo. Mas por enquanto esses itens são os necessários. Vamos lá. Eu vou dar um corte no telo de carregamento e a gente volta quando a partida estiver começando. É isso aí galera. Agora voltamos. Já vai começar a nossa primeira partida ranqueada. Vamos lá. Vou começar aqui no meio. Comecei com essa habilidade exatamente para fazer isso aqui. Que é já dar aquela adiantada. Dei uma parada aqui no adversário. O rapaz veio e roubou uma experiência. Isso é a ranked, né? Tudo bem. Acontece. Ele está vindo aqui de disputar a experiência comigo. Sempre tem um desses, cara. É complicado. O tipo de jogo é complicado. Mas vamos lá. Vamos focar. Pronto. Pegamos level 4. Vamos me upando. Mais experiência a gente conseguir. Mais rápido a gente vai gankar a primeira lane. Para ajudar o nosso colega. Talvez eu já vou ali no bot que já está tendo um princípio de confusão ali. Já safaram já. Derrubaram o Snorlax ali. Já limparam aqui. É. A parte chata de ter mais alguém como o Django é isso. Vou dar um gank aqui. Já vou aproveitar e vou pegar essas. Pronto. Ótimo gank. Pegamos a kill. E vamos pegar esses combi. É o nome desse pokémon. Aí pegamos a primeira. Nossa. Agora demos uma boa adiantada. Uma boa upada aqui. Vou acabar ficando no bot. Pelo fato do outro jogador estar trolando o bendizinho. Porque eu falei que ia bot. Ele não falou nada. Ó. Toma. Pegamos outro abate. Muito bom. Começamos bem essa partida. Quase pegamos mais um abate. Muito bem. Estamos indo bem nessa partida. Iniciamos bem. Não vou ali porque eu estou sozinho. Então vou focar em não arriscar a nossa partida que está indo bem até o momento. Vamos pegar essa fluff aqui. Peguei mais uma kill. Muito bom. Vou voltar a farmar a jungle. Eu acho que agora o Lucario vai parar de bobear. O Lucario não. O Absor vai parar de bobear ali. E vou dar um gank lá em cima. Vamos fazer uma pontuaçãozinha aqui. O que importa é a pontuação. Não se esqueça. Aí ó. Mais uma pontuação. Boa. Estamos indo bem na primeira partida da Ranked. Vamos farmar isso aqui. Boa. Estamos indo bem. Boa. Nível 8. A gente só não está no nível maior porque o Epsoul trolou naquele início de jogo. Ele veio fazer a minha jungle. Então me fez perder muita experiência com isso. Porque normalmente a jungle é para um só fazer. O que te dá muito mais experiência. Era para ele estar em uma das rotas. Mas tudo bem. A gente tem que ter noção que isso acontece nesse tipo de jogo. Ainda mais MOBA. Não vou nem falar que é por questões de ele estar fazendo porqueria ou algo. Eu falei no início. Mas corrigindo. Às vezes ele não entende ainda. Já que é um elo baixo ainda. Toma. 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 Tá achando que está brincando com qualquer um. Muito bom. Boa. Pegamos mais uma experiência aqui. Vamos ligar cá aqui. Porque aqui está tendo alguma confusão aqui. Toma lá. Toma cá. Toma cá. Vou fazer a pontuação aqui. Ou não. Tem um. Tem um negócio aqui vindo atrás de mim. Peguei ela. Pontuei. Vou fechar essa pontuação. Pronto. Vem aqui. Mandei um combo nele. Muito bom. Aparentemente a partida está tranquila. Primeira ranked. Dá conta. Estamos indo bem. Claro que ela é baixa ainda. Já que é a primeira ranked. Eu já venho jogando esse jogo há um tempinho. Não vamos afobar. O problema das ranked é você afobar. Por estar bem na partida. Tentarei não cometer esse erro. Já que veio para cima. Quem sou eu? Vamos pontuar. Muito bom. Vamos pegar aqui o Snorlax. Boa. Double kill. Nossa. Está saindo melhor do que eu esperava a primeira partida da ranked. Não sei em questão o nível dos adversários também. Mas a partida está indo bem de boa. Vamos sempre ter cuidado também em relação ao lado. Bem para cima. Boa. Pegamos mais um. Double kill. Vamos fazer um triple kill. Paz. Não consegui pegar o triple. Agora ele me atordoou aqui. Mas em comparação ele ficou parado. Toma. Fácil. Eu vou vir aqui fazer o Dread Now. Solar ele aqui. Faz assim de solar ele. O sinal. E a equipe adversária não veio contestar nem nada. Então ficou mais fácil ainda. Creio que esse escudo vai ajudar bastante a nossa equipe. Eu vou aproveitar que não tem ninguém e já vou pontuar aqui também. O cara me deixou pontuar aqui. Que é bem estranho. Mas tudo bem. Vou formar aqui. Opa. Treta está ali embaixo. Eu vou chegar na ult já. Calma. Calma. Triple kill. Mano. Que isso. O Zucario também é muito bom. Ótimo personagem. Tô esperando ainda lançar o meu Scyther. Que é o meu personagem preferido. Se quando eu não lançar a gente vai jogando com outros que tem né. Óbvio. Toma. E também eu tô muito forte galera. Fiquei muito forte. Me deixaram muito forte nessa partida. Tô encostando os caras. Os caras tão sumindo. Quase. Minha equipe foi nos hábitos. Eu vou lá ajudar é claro. Não deixar também de cometerem nenhum erro lá. A pior coisa é a equipe adversária pegar esses hábitos. Pronto. Pegamos os hábitos. Vamos fazer... Uma mega pontuação ali no meio. Tô com 50 pontos. Afinal você não achou que você ia... Ah! Errei o combo. Acontece. Eu vou vir aqui e vou pontuar já logo. Olha. Enquanto então. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem um pessoalzinho aqui. Pegar ela aqui. Ela não vai ganhar da gente na trocação. Pronto. Mais um. Tranquila a pontuação. Acho que eu nem morri na real nessa partida. Uma partida bem tranquila. Bem de boa. Agora é só segurar. 14 segundos. Uma boa pontuação. A gente ainda tem duas... Torres. Vamos dizer assim. Quase que eu fiz mais pontos. Vamos ver quantos pontos a gente fez. Vitória. 418 pontos. Muito bom por sinal. Fomos o melhor da partida. 4 estrelinhas. Aí ó. Victory. Viguinha. Não sei como é que funciona em relação a pontuação nesse jogo. Vou dar uma pesquisada. Então é isso galera. Quem gostou do vídeo aí. Se inscreve. Curte. Compartilha. Teremos mais vídeos evoluindo essa conta ranqueadamente também. E até a próxima. Valeu. Muito obrigado por todos. Até mais. E aí. E aí